Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Muito bem, muito bem. E vamos continuar a nossa vigília, não vamos? Levanta o braço quem está disposto a passar a noite toda acordado, acordada. Muito bem. Levanta o chapéu aí quem está com o chapéu. Nós estamos justamente na décima terceira Romaria da Terra e das Águas e esse chapéu vai simbolizar essa nossa caminhada, essa nossa vigília. Amanhã, o dia, a nossa grande Romaria. Nós estamos na décima terceira Romaria da Terra e das Águas. Temos um tema e um lema, né, irmã Suzana? É isso! Estamos meditando, já começamos a meditar na Santa Missa e vamos continuar refletindo.